Desde 1994, a internet tem sido utilizada e se expandido baseado no modelo cliente-servidor. Modelo no qual aproximadamente 205 milhões de sites são acessados por aproximadamente 1.7 bilhão de clientes. Mesmo com o surgimento do modelo peer-to-peer, a grande maioria dos serviços e recursos utilizados na internet continuam usando o modelo cliente-servidor. São milhões de pessoas com uma capacidade computacional crescente que produzem constantemente conhecimento, mas que apenas partes deles são depositados em servidores conforme os interesses e necessidades de aprendizado, busca, redes sociais, etc. O fato é que os sistemas compiladores desses dados permanecem centralizados em grandes nós da rede e não acompanham a continuidade das informações. Portanto, cada pessoa está limitada a preencher formulários e utilizar os recursos de cada aplicação para que sua individualidade digital seja expressa, mesmo que minimamente, e para que resultados esperados sejam obtidos. Tudo atrás de diversas e redundantes contas de usuário que são as únicas representantes de suas entidades reais. Há uma incoerência a qual todos somos submetidos por falta de alternativa. Uma vez que nossos computadores, handhelds, GPS, consoles de jogos, MP3 e câmeras digitais agregam diariamente nossas informações, nossas comunicações e nossas interações, ainda assim temos que acessar os sites das nossas universidades para enviar nossos artigos. Temos que acessar as intranets das empresas onde colaboramos para submeter nossos trabalhos. Temos que acessar nossas redes sociais para postar nossos perfis, tudo segundo a plataforma de cada sistema. E todas essas informações e conhecimentos já foram, de alguma forma, processados, compilados em nossos ambientes computacionais e privados, que também são nós dessa mesma internet. Essa incoerência de mão dupla não está apenas presente no envio de conteúdo, mas na recepção também. Isso é, ao ler os extratos de bancos, os históricos escolares, os perfis de nossos contatos, dependemos novamente da arquitetura de cada aplicação. Contudo, como essas informações são muito importantes para nós, o acesso a elas fica restrito ou a uma comunicação repetitiva e não eficiente a cada aplicação online, ou precisamos convertê-las sucessivamente e atualizá-las em nossos repositórios locais. Ainda assim, não é o bastante. Essa incoerência chega a um nível mais dramático, quando a vida de um ser humano, que cada vez mais se integra digitalmente, é dividida em facetas em cada website no qual esse mesmo ser humano se registra e insere suas informações. Ou seja, cria-se uma esquizofrenia digital agravada pelo fato de que cada site, por mais que possua informação de uma mesma entidade, não se comunica entre si. Como efeito, qualquer tentativa de replicação do que o ser humano representa ou produz, esbarra na repetição em informações incompletas e desconexas. Se em tudo o que foi dito até esse parágrafo, substitui-se a representação do eu, do ser, do indivíduo, por empresas ou instituições, teremos a descrição básica do problema de intercomunicação, de processos e informações internos e externos a corporações, fornecedores, representantes, distribuidores, enfim, toda a cadeia produtiva de um mercado. A diferença reside no fato que a busca de resolução desse problema por parte das empresas tem levado a uma evolução industrial da tecnologia da informação. Mesmo aqui ainda incompleta, essa evolução pode ser claramente observada na adoção de uma arquitetura orientada a serviços. Portanto, ao retomar o foco no indivíduo, de alguma forma existe uma evolução latente, similar ao processo que já foi iniciado no mercado. E a proposta do projeto Tamandaré é fomentar essa evolução, é criar algo que poderia ser, sob alguns aspectos, ser chamado de embedded SOA, ou SOCELSOA, ou alguma coisa do gênero. Por fim, a inovação do Tamandaré está na formulação de um novo modelo distribuído e descentralizado que representa o ser humano como uma entidade digital. Uma evolução dos sistemas perturbed, na qual o objeto replicado é a própria entidade, não apenas arquivos. Há ainda mais implicações positivas nessa concepção. Por exemplo, a formação natural de redes sociais, onde suas entidades possuem uma atividade dinâmica, incessante, baseada na mimetização do comportamento de quem representam. Ou seja, não mais perfis estáticos, cujas atualizações dependem de requisições lógicas não aleatórias a sistemas e aos velhos servidores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL